Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de hoje, estou jogando Free Fire, minha primeira vez com vocês. Bom, vou dar uns cortes, vou dar uma luteada aqui, vou dar um corte. Eu só gravo até 15 minutos. Não sei porquê, e quando eu... Dino! Para! Agora, quando o meu vídeo passa de 15 minutos, aparece assim, o envio falhou, então vou dar uns cortes por aqui. Vou colocar uma arma boa por aqui, e daqui a pouco eu volto. Gente, já dá para perceber que eu dei uma gana de luteada, né? Tem um cara bem aqui. Vou puxar primeiro. Peguei uma grossa, mas ficou feita logo. O cara não está aqui não. Que coisa, hein? Ops. Tá bobando. Tá bobando. Tá bobando. E aí, foi volta. Beleza, finaliza. Ops. Ops. Oxi. Como assim? Bota do gelo. Tá de carro, ou sei lá o quê. Pensamos já no... Tira o que tem, já. Não abate. Escopeta. Uma. No começo da partida. Dois minutos já. Ah, era essa menina que estava atirando em nós de car 98. De car 98. Bate. Essa menina. Vingança. Quase me derrubou duas vezes, ó. Tira a minha grande vingança. Tira, cadê? Ah, tem coisa nenhuma aqui. Matei metade de uma squad, ó. Acho que era... Não sei se era uma squad tudo junto aqui. Mas acho que era. Tem metade de uma squad. Tira a minha grande vingança. Tira a minha grande vingança. Rapou-me aqui, ó O cara vem daqui por trás Estou vendo aqui no drone Vem pra lá com eles Por um momento eu pensei que eu não estava gravando Vai logo deixando o like e se inscreve Um aos mil e trezentos inscritos É o nível 3 Ah, já tenho, né Hum, sei Vamos pra lá Esse aqui é que tinha aqui Eu vou dentro do drop Eu, 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 ainda não Moe Dá pra eu nascer Esse daí dá pra eu nascer no coração Dá pra eu nascer Ai, que coração? Loginha, lindamos Vai nascer Vai nascer, eu acho Mas que ela vai Quero jogar também Ai, se ela é renascer no seiscentos Eu nasci no seiscentos Do boneco Não dá Meu Deus Meu Deus Meu Deus, que medo Socorro 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 Meu Deus Eu não vou trocar Sabia Eu não vou trocar Deve Oxi Eita E aí, por favor Dá like e se inscreve Porque... Dá like e se inscreve Porque eu já tô tentando gravar vídeo de Free Fire Muitas vezes E eu não consigo Ah, eu consigo gravar Só que eu faço alguma besteira Tipo, dá um corte no vídeo Quando eu for desfausar o vídeo Acabo clicando pra Coisa, pra parar o vídeo Faço esse Então deixa bastante like Compartilha e se inscreve Que olha o trabalho que eu tiro Deixa eu ver Ah, tem muito amado Ah Acho até que dá pra ganhar um gladiador Só um gladiador Só um vidinho Ah, eu vou mostrar o meu ID Ó Bem aqui Pra quem quiser ser o meu amigo Calma Vou gravar mais um Bastante vídeo de Free Fire E... E tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau